Você tá aí sem dormir de noite, pensando o que eu vou fazer pra vender mais, ou tô com dificuldade pra vender, mas pode ser que você tá achando que você sabe tudo, ou que você tá acompanhando coisas que pode ser que não estejam funcionando, e você não sabe o porquê, você não tá conseguindo fazer que, no mínimo, as propostas às quais você envia tenham retorno. Se você quer saber porquê as tuas propostas podem estar acontecendo de não ter retorno, fica comigo aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá começando por um ponto-chave. Por que as tuas propostas, boa parte delas não tem retorno? Por que acontece isso? Muitas vezes o vendedor fica pensativo, não dorme de noite, fica irritado, o gestor não tem respostas, o vendedor não consegue dar justificativas plausíveis. Pessoal, pense que a proposta de valor, ela é como se fosse, lembra quando não tinha a internet, quando nós não tínhamos a internet pra nos ajudar? Lembra que quando nós queríamos nos comunicar, nós mandávamos correspondências, cartas, muitas vezes escritas à mão, escrita à mão ali mesmo. O que nós fazíamos na época? Nós procurávamos escrever bem, cuidar com os erros de português, cuidar com a letra, bem bonito, o remetente bem colocado, o título, o nome, o destinatário. Se preocupar muito com aquilo que você estava enviando. Por que? Porque você queria causar um impacto do outro lado, quando recebesse aquela correspondência. Então, a proposta é um problema, a proposta que você envia aos clientes, ela é um dos principais motivos da falta de retorno. Por que? Porque essa proposta, ela é a correspondência que você envia para o teu cliente. Se você não se preocupe em olhar pra saber se essa proposta, ela tem autoridade ou não, você pode estar se complicando muito. Aí é um ponto. Então, nós vamos falar hoje apenas sobre proposta de valor. O que eu faço pra que essa correspondência que vá para o cliente seja uma correspondência com autoridade? Que no mínimo ele avalie, que no mínimo fique na sua mesa. E eu vou falar aqui sete coisas que não podem faltar numa proposta de valor pra que ela tenha autoridade. Pra que essa proposta, quando chegar até o teu cliente, o cliente olhe pra ela e pense, poxa, essa empresa aqui, aparentemente, de primeira análise, parece ser muito boa. Por que? Porque a proposta vende. A proposta de valor vende muito. Então, a primeira coisa que você tem que ter lá na tua primeira parte da proposta, primeira coisa, pessoal, tem ali a logomarca da empresa e o teu propósito. Logo embaixo. Fabrício, mas propósito, nós não criamos ainda um propósito dentro da empresa. Então, qual é o slogan? Qual é o slogan? Vou falar pra vocês o da Rank. Na proposta da Rank Consultoria, quando nós enviamos para os nossos clientes, tem ali a logo, a nossa logomarca, Rank. Embaixo tá, transformando empresas e pessoas. Essa é a primeira coisa que quando o cliente bate o olho na nossa proposta, ele vê. Rank Consultoria, transformando empresas e pessoas. Opa, é um propósito e também é o nosso slogan. Logo abaixo, já vem o nome da empresa, o nome do cliente e outra, aos cuidados de quem. Eu já vi propósitos com o nome da empresa por si só, o nome do cliente, assim, muito raso. Então, nome da empresa, aos cuidados de quem. Quem, 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 qual é, quem é, vamos dizer assim, o destinatário dessa proposta? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas o nosso negócio é business to business. Mas também é CPF to CPF. Tem uma pessoa do outro lado que vai receber. Então, aos cuidados de quem, não esqueçam disso. Outro ponto nessa primeira parte, cuidado pra não errar o nome. Cuidado pra não errar o nome das pessoas. Muitas propostas chegam já com o nome da pessoa errado, ou o nome da empresa errado. Se certifique antes que essa proposta, o nome da empresa e aos cuidados de quem. A pessoa não tem erro no nome. É muito chato isso. Segunda coisa que vocês precisam colocar, que a segunda coisa que vem na proposta, é a descrição do que a tua empresa faz. Quem é a tua empresa? Quem é a apresentação da tua empresa? Nós somos uma empresa fundada há X anos, que desde a fundação nós desenvolvemos tecnologia, ou nós prestamos serviço para resolver problemas do mercado. Tá, 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 tá. Coloque aquilo que você resolve. Beleza. Coloquei a descrição de uma empresa e o que eu resolvo no mercado. Esse é o ponto. Simples e objetivo. O terceiro ponto que você vai colocar na tua proposta é suas vantagens competitivas. Pessoal, habitualmente as empresas elas têm benefícios. Quando você fala de benefícios, você tá falando daquilo que você tem e daquilo que o teu concorrente lá tem também. Então, o que que você tem que pensar? O que que eu tenho e que a concorrência não tem? Ou se a concorrência tem, eu tenho mais? Então, o que que você tem mais que a concorrência? Quais são as suas vantagens? Por que que eu tenho que comprar de você? Por que que o teu cliente tem que comprar de você? Pense, pessoal, sempre no cliente. Por que que ele compraria de você? O que que vai gerar confiança verdadeira, mas de plausibilidade na palavra? A quarta situação, pessoal, que vem durante a proposta de valor é quem você atende. Você precisa gerar autoridade. Quais são as referências? Quem você atende? Daquele que é, vamos dizer assim, a tua apresentação referente. Poxa, eu atendo, por exemplo, eu atendo o Boticário. Eu atendo, por exemplo, a Mondelez. Por exemplo, eu atendo grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. A única coisa que você tem que tomar cuidado aí, se você é uma empresa que está no mercado de pequenas empresas, se você colocar uma empresa muito grande ali, pode ser que não gere, pode ser que gere uma preocupação do outro lado. Porque ele pensa assim, poxa, mas esse preço de serviço para essa empresa pode ficar preocupado, dependendo da tua solução, se você não é uma solução muito pesada para a empresa dele. Mas não tem problema. Então, dependendo do segmento, você pode colocar isso tranquilamente, tá pessoal? Quinta, aí vem o teu produto e o teu serviço, tá? Valor e forma de pagamento. Mas deixa bonito. Pense que a tua proposta, ela tem que ser objetiva, bonita. Se você faz uma proposta em Word, que você vai salvar em PDF, outra coisa, nunca manda uma proposta em Word para alguém. Sempre em PDF. Peça para um designer fazer uma proposta. No máximo duas folhas, não pode passar disso. Se você mandar através de PowerPoint, salvo em PDF, no máximo ali, no máximo, pessoal, sete abas, porque são sete pontos. No Word, dá para comprimir mais, dá para deixar mais curta. Mas tem que ter autoridade. Lembre que essa proposta, ela tem que ter muita autoridade. Beleza? O sexto item são os prazos. Prazos, cronogramas, quando você vai entregar, como você vai executar esse trabalho, se for um serviço, qual é a carga horária, o que precisa o cliente saber em relação a prazos e cronograma. A última etapa da proposta é a assinatura, a tua assinatura. Colocá-la quem você é, repetir o slogan da empresa, o endereço, os telefones de contato, o e-mail e as redes sociais lá no final. Não esquecer disso, pessoal. Então, olha só como a mudança às quais você faz a tua proposta de valor vai gerar autoridade na hora que o cliente receber. Pense que a proposta que eu estou enviando para o meu cliente precisa gerar impacto, curiosidade em saber quem você é. Beleza? Então, foi um papo rápido para falar para vocês o que tem que se fazer para ter uma proposta de valor com autoridade, que gere interesse do cliente e que fale bem de você visualmente recebendo do outro lado. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, da RAN Construtoria, tocar no sininho, receber os novos conteúdos. Nós estamos aí semanalmente ajudando todas as empresas, ajudando as pessoas. Nós temos como propósito transformar as empresas, transformar as pessoas, levar conteúdo de qualidade, levar conteúdo que realmente ajuda, sem receita pronta, sem blá blá blá, sem inventação de moda, sem magia, sem mágica, sem pula-pula, re-re-re, e não. Coisas que resolvem, coisas que verdadeiramente ajudam. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam, todas as terças nós temos vídeos relacionados a lideranças, todas as quintas de vendas. nos acompanhem e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho